Fala galera, aqui quem está falando é Tic, e pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Sochi MNC 2017 galera E esse galera pedindo deixa vocês, inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha na rede social galera, viu seus amigos Galera no último vídeo a gente foi muito bem ali contra as equipas ali, foi pelo campeonato aqui italiano Pela Ligue 1 estamos aqui na liderança ali com 76 pontos, e o segundo colocado aqui está ali com 3 pontos A menos que a gente ali, o porteste ele está ali na nossa cola, mas aqui ó, nesse vídeo aqui Bora pegar a equipe do Barcelona aí, pela UEFA Champions League, vai ser um jogo totalmente difícil Bora pra vocês conseguirem perder de Pugana, porque eu acho difícil a gente conseguir uma vitória na casa deles Mas bora lá tentar pelo menos fazer um gozinho, e tentar o máximo empate lá pra gente Mas bora em busca dessa vitória aqui, bora em busca dessa vitória aí, bora pensar na vitória Mas primeiramente bora dar uma olhada aqui nos jogos Bora fazer dois jogos como sempre, bora pegar a equipe do Barcelona, depois vem aqui ó Do Gengarpa ali pela Ligue 1, bora ver se conseguem essas duas vitórias Eu acho difícil aqui contra o Barcelona, mas bora tentar galera, bora tentar aí Bora tentar contra eles, ali estão os demais jogos ali ó Juve pega o Liverpool, Real Madrid pega o Bayern de Munique, Barcelona pega a gente E o Paris Saint Germain pega a equipe do Atlético de Madrid galera Nesse vídeo aqui ó, bora ver aqui o que a gente pode fazer ó Galera, eu vou deixar aqui pelas laterais, misto Eu não sei se eu deixo pelas laterais, eu deixo aqui ó, pelo misto aqui mesmo Eu não sei galera, eu não sei, deixa eu ver aqui ó Essa formação que a gente joga aqui ó Joga com dois laterais, mas nossos dois laterais estão muito cansados Eu não sei se eu boto pelas laterais mesmo Ou faço outra mudança, eu vou deixar pelas laterais Eu vou deixar pelas laterais, nós jogadores estão cansados Mas se a gente for bater de frente com o Barcelona não vai ser muito bom pra gente não Então vou deixar assim, misto eu vou deixar assim misto E capitão não, vou deixar o armador aqui ó Vou deixar com terra esquerda Gol do Carilho ali com um batedor de pênalti É, tá tudo certo ali Vou levar aqui como opção aqui ó Emmanuel de Baiocchi no lugar aqui de De Palotelli E eu acho que essa vai ser a substituição em Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que vou fazer isso mesmo Não, vou deixar aqui mesmo Vou deixar Balotelli aqui mesmo aqui com ele aqui No banco de reserva aqui como opção E eu acho que é só essa mudança assim ó Temos aqui ó Tiramos aqui Fabinho e Itaccel Deixa ele pro segundo tempo Se a gente não começar mal Desculpa que é preciso botar ele aqui Tem uma viral melhor aí Vou começar aqui com o dourado ali Ele começa bem na partida galera É só essa mudança que eu fiz mesmo Bora ali pro jogo ali Contra a equipe do Barcelona Jogo difícil lá no Camp Nou Na casa deles Vem jogar ali ó No contexto da cancha Neymar Luis Suárez E Messi ali no ataque Bora tentar segurar aí Esse trio aí galera Então vamos que vamos ali contra a equipe deles Pela UEFA Champions League Aqui no Camp Nou É um jogo totalmente equilibrado No começo do jogo Mas tem um lance ali É falta ali no ataque Não sei pra quem foi Foi falta da gente Só o amarelo Seu juiz Pô Eu sei que ia ser expulso Mas não Amarelo ali ó Tem um lance ali É pra eles O cruzamento Neymar faz um lance ali De cabeçada Um Marcelo ali Ao de seis Não foi sete Foi sete minutos de jogo ali Não foi sete minutos de jogo ali Neymar ali abre o placar Só tá dando eles em três chutes Contra a nenhuma ali da gente Só tá dando o Barcelona Tem um lance ali Descanteio Pega nosso goleiro ali Subacique Faz um ante a minha defesa Vamos time Bora ali Bora Acorda-te embora A gente não deu um chute agora Um chute agora A gente não conseguiu dar A gente deu um chute ali No finalzinho do primeiro tempo É Não jogamos bem No primeiro tempo ali Contra a equipe dele Só tá cansado aqui Nosso volante aqui Dourado Então vamos botar aqui Fabinho E aqui na defesa Tá cansado aqui Jameson Então eu vou tirar aqui Vou botar aqui esse Henrique E eu vou deixar uma substituição Para o segundo tema A gente tem muito jogador cansado No time Mas pode ver se a gente consegue Pelo menos um empate Bora tentar pelo menos um empate Time Bora em busca desse empate Ali contra a equipe deles Vai rolar a bola ali Nesse segundo tempo ali Com a nossa equipa ali É que o jogo totalmente equilibrado Aí nesse Segundo tempo A gente começou ali A tomar iniciativa Nesse segundo tempo Deu seis chutes ali Contra a equipe deles Bora fazer uma mudança Vou tirar aqui ó Carilho não tá jogando bem Bora botar aqui Mario Balotella Aqui no ataque Bora ver se ele consegue Ali fazer um você pra gente Então A gente deu três chutes Já deu um pouco de uma equilibrada ali De três chutes contra seis Da equipe deles Bora ver se ele consegue Pelo menos um empate Bora time Bora tem pelo menos um empate Aqui hein A gente levar um empate pra casa Vai ser muito bom Para a nossa equipe Vai acabar o jogo ganhando Não conseguimos empate A gente perde ali Fora de casa ali Contra a equipe Do Barcelona Foi um jogo difícil Ali ó Melhor em campo deles Claro ali Agarra um monte ali Se ele assim A gente deu ali ó Quatro chutes ali Contra a equipe deles A gente deu dois chutes Contra a equipe deles Esse escanteio foi Novo escanteio pra gente Contra Sete deles A gente até que jogou bem Ali até que a gente jogou bem Ali contra a equipe deles A gente deu uma joga ó A Juve ali A Juve ganha de cinco a zero Ali contra a equipe do Liverpool O Real Madrid perde ali Para a equipe do Bayern de Munique O Barcelona ganha pra gente E o Paris ali ó Nosso Nosso Adversário aqui Do Campeonato Francês Perdeu ali Para a equipe Do Atlético de Madrid O Internacionales ali Ganha Ali estão já mais jogos ali Pela UEFA Europa League Então bora agora Pegar a equipe Do Gingabe Pela Ligue 1 Pelo Campeonato Francês Bora ver se ele consegue Esses três pontos A gente até que jogou bem Com essa formação aí Que a gente foi Com essa tática ali Contra a equipe do Barcelona Mas eu não sei Se eu vou Colocar também Aí contra a equipe Do Gingabe Mas bora ver Como é que faz Se ali os jogadores Estão cansados ainda Ou tem alguns ali Descansados Bora ver aqui ó Tem ó Carilho tá cansado um pouco Então vou tirar Carilho já Vou botar aqui Mario Balotelli Vou botar aqui Como opção aqui Emanuel De Baiola também Como opção Deixa eu ver O que a gente pode fazer Aqui também Na equipe principal Deixa eu não tirar ele não Vou botar aqui ó Ah é Beleza Eu tirei errado ali Bota aqui Mario Balotelli aqui de titular E deixa eu ver No meu campo Tem um clique aqui Cansado Nosso Nosso zagueiro Nossa defesa Ele tá um pouco cansado Só que nosso lateral Clique Lateral nosso zagueiro Clique Até que nossa defesa Tá cansado Mas nossos laterais Tá bem É nossos laterais Tá bem Olha lá Nossa defesa ele dá pra se segurar Então vou tirar aqui Clique Vou colocar aqui ó Henrique no lugar Desse dele aqui Eu vou levar aqui como opção Para o segundo tempo Contra a equipe Kingk Então deixa eu ver O que a gente pode fazer Vou deixar pilar Até que a gente jogou bem No segundo tempo Depois a gente fez a substituição Bora ver se a gente consegue Não vou deixar aqui ó Vou deixar no misto mesmo ali Contra eles E deixa eu ver Aliás vou deixar Deu certo Contra o Barcelona então Se deu certo contra o Barcelona Bora deixar também Contra essa equipe Deixa eu ver ó Valdívio ali Tá como escanteio Falta ali também A maçã Será que nosso Bernardo Silva Já voltou da contusão Galera? É não voltou ainda Está confundido aqui ainda ó Está ainda em contusão Em nosso Bernardo Silva Em nosso Um dos nossos melhores Em meio campo aí E aqui ó Tá cansado aí ó É Felaine Então vou tá aqui ó Fabinho aqui no lugar dele Vou mudar aqui de lado Com Henrique Dourado É Felaine vai jogar Pegar um Punk aí Vou levar Benassi aqui ó Como opção Para o segundo tempo Galera? Essas são as substituições Bora ali pra partida Ali contra a equipe deles Deixa eu ver toda a análise Assim A gente poderia levar Alguém aqui mais Não sei se A gente poderia até Levar aqui ó Mbappé aqui Que no último jogo Eu coloquei ele Pela Ligue 1 Então deu muito certo Então vou deixar ele ali Como opção Para o segundo tempo Então agora sim Bora ali contra a equipe Do Gingap Vai ser um jogo Totalmente difícil Aí na casa deles Mais um jogo fora de casa Pra gente A gente vai jogar na mesma formação Que a gente tem E esse é que ela Funk Vamos ali contra a equipa Ali do Gingap E a Pela Ligue 1 Já tem um lance ali Pra eles Não é pra gente Nossa Pensei que é pra eles A gente tá ativo De vermelho ali Mano Umas horas pra gente ali Com um gol ali Não sei nem quem foi Depois a gente vê ali Quem foi Já tem mais um lance Falta ali Falta ali no meu campo ali ó E expulso Nossa Expulso o nosso volante Aqui É Fabinho É galera A gente começou bem ali Fazendo um gostinho Já foi expulso aqui Vamos jogar toda a gente Bora ver o que pode fazer Ó tá eu desempenho um pouco Aqui ó É terra secreta Mas não tem ninguém cansado Então eu vou tirar Vou tirar a terra secreta dela Vou botar aqui Então aqui ó Penaça aqui no hd Aqui E vou deixar assim Bora ali para esse restante Do jogo Para esse restante De primeiro Tem nosso jogo Começou agora A gente ainda já está Com um a menos em campo Tem um lance ali Para a gente Novamente Pode ser 2 a 0 Tá lá dentro ali Muldinho 2 a 0 ali contra a equipe Do Ginkap Tem um lance ali ó Mas tem uma substituição ali Tem um lance ali Não brinca em time É falta ali É aperta ali Na entrada da área Só não pode expulsar Nossa Se eles expulsarem Tem dois a menos em campo Tem uma falta ali para eles Olha a cobrança Nossa Tem um lance ali Dois a 1 ali para a gente Estão jogando bem Estão com uma mais em campo Tem mais um lance Chuta ali nas mãos Do goleiro da equipe Do Ginkap É assim Vai acabar o primeiro tempo Mas tem mais um lance ali Para eles Olha lá Lançamento Fica ali nas mãos Nosso goleiro ali Supasse que faz uma ótima defesa É assim Vai acabar o primeiro tempo A gente está conseguindo ali Uma ótima vitória Por enquanto Uma menos em campo Bora ver se ele consegue Segurar eles aí Nesse segundo tempo Agora nosso time não está cansado Está jogando bem Então Bora aí para esse segundo tempo Para essa segunda etapa aí Desse jogo Bora lá Para você conseguir se segurar Quem sabe fazer mais um golzinho Bora fazer mais um golzinho E para a gente Não ficar aí Se segurando aí Só nesse dois a um ali 70 ali Tem um lance ali Para eles Olha o cruzamento Empato Jogo ali Equipe Do Ginkap ali Cinco Chute Para cada lado Tem mais um lance Sobacique Ele faz uma ótima defesa E defende ali Nossa Eu pensei que ia sair agora Bora fazer uma mudança Está muito difícil aqui O meu campo Bora ver O que eu posso fazer A gente poderia Botar aí Três zagueiras Mas não sei se Se a gente fazer essa mudança aqui Ia dar muito certo Então eu vou deixar assim Vou deixar assim Vou deixar aqui ó Vou mudar só isso aqui ó Vou deixar aqui no misto Bora deixar aqui misto E É Tem muito o que fazer Mesmo aqui na nossa equipe Bora para o resto do jogo Bora para o resto do jogo Bora para o resto do jogo Ficamos ali no empate ali Mas tem um lance ali Para isso aí No finalzinho do jogo E o Ginkap aí consegue aí Três a um Dois ali Para a equipe deles É galera gente Não conseguiu a vitória ali Contra a equipe deles Jogamos a mão em último aí Esses últimos dois jogos mesmo É Contra o Barcelona ali Fora de casa Era o Barcelona Mas A gente perdeu ela A gente vinte e duas derrotas conseguiu Perdemos ali ó A liderança do campeonato Bora tentar recuperar aí No próximo vídeo ó Também vai ter um jogo aí Contra o Barcelona aí Jogo de volta A gente perdeu ali Tem um a zero Bora tentar aí Se recuperar aí Jogando ali dentro de casa galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um desejo a vocês Se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau